Oi, Leoninos! Vamos lá pra leitura bônus de vocês, tá? Pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Leão. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Tá? Tá sendo lançado com outro vídeo, tá? O semanal, que é o normal. Então, hoje estão sendo lançados dois vídeos. Esse aqui, que é o bônus, um recado dos seus mentores. E o outro, o normal da semana, tá? Então, quando acabar de ver esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá na primeira página, que o outro vai estar lá, tá? Não sei se você vai receber notificação. Tá bom? Aqui é uma mensagem dos seus mentores, um alerta, um conselho dos seus ancestrais aí, tá? Vou começando logo, com os espíritos animais. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Deixa eu ajeitar aqui. Pode ser que não seja pra você, Leon? Pode. Piscina do mar. Só que assim, pra muitos de vocês, são pra vocês sim, tá? Que esse tipo de tiragem foca mais em você. Tá bom? Vamos lá. Todos os baralhos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo. Veja também os outros signos do seu mapa. Ascendente, lua, vênus, luta, e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Tá? Em todo o vídeo, eu deixo na descrição, tá? O link pra vocês fazerem o mapa astral, tá gente? O abutre, o alce. O escorpião. Com a carta do cordeiro. Do cervo. Falcão. A carta do diabo. Olha, a maioria de vocês é um homem, tá? Eu sei que tem muita gente imperador, mas pode ser uma mulher, tá? Vou considerar que é um homem a leitura toda, mas pode ser uma mulher, gente. Mas a maioria é homem. Olha só, Leal, eu tô sentindo uma sensação aqui, de você prestar atenção, que tem alguma pessoa aí da qual... Eu tô sentindo até com essa coisa, assim, de... Eu posso ser uma mãe e um filho. Eu tô sentindo uma coisa de abandono. Esse alce não é uma pessoa legal, é uma pessoa muito centrada em si. Isso é egoísta. É uma pessoa que... Você tá lidando em... Leão que simplesmente vai dar as costas e ir embora. É uma pessoa que vai dar as costas e ir embora. Essa carta aqui pode ser você e um filho. Não necessariamente ser pra quem... Só serve pra quem tem filho. Não, Leão. Tá, mas aqui pode simbolizar simplesmente a sua inocência. Mas pode ser pra algum de vocês que tem filho. Tem uma pessoa aí, ou... O Leão que vai abandonar você aqui. O filho... Ou simplesmente te abandonar. É uma pessoa que vai dar as costas e ir embora do nada. Com esse escopião que eu vou estar dizendo... Que... Ai de você perguntar por que ela te abandonou. Vai te dar um fora. É uma pessoa que simplesmente vai virar as costas e ir embora. Te largar. Aqui pode ser uma amizade. Pode ser uma pessoa da tua família. Tem energia de paz isso aqui. Pode ser um pai romântico. Eu não se importo com você essa pessoa. Ela é uma pessoa que vai embora do nada. Simplesmente o dia e vai acordar. Tchau. Quero ir embora. Por que? Não te interessa por quê? O problema é teu se você tá preocupado por quê. Eu não quero... Eu não quero te dar satisfação. Sem falar alguma coisa. Essa carta faz finalizações. Nem ouso ficar me procurando pra saber. Gente, é uma pessoa que não vai nem terminar com você. Se for um namoro. Paquera. Eu não sei. Simplesmente vai dar as costas e ir embora. Mas não é uma pessoa legal. E você vai ficar com cara de boba aqui. Ou bobo. E ir com essa falcão aqui. Ele vai falar pra você nem ir atrás dessa pessoa. Não vai atrás dessa pessoa. Deixa essa pessoa indo embora e não questiona porque ela foi embora, não. Ah, meu Deus do céu, Leão. Vamos lá. Casamento sagrado. Aqui pode ser o cor de casamento. Você achou que essa pessoa fosse casar com você também. Algum de vocês nem tava com a pessoa. Achou que a pessoa fosse casar com você, te assumir, a pessoa vai virar a escola e ir embora. Você tá planejando até um casar com essa pessoa, com teu filho. Sei lá o que que é. Morar com seu filho com essa pessoa. Vamos decorar com ela. O que que pode ser um... Simplesmente você sendo inocente aqui. Doce sucesso. Eu tô sentindo que você tinha esperança de dar certo com essa pessoa. Eu vou focar em romance, tá, gente? Eu não vou focar em romance, tá, gente? A pessoa é tua família. Um pai, uma mãe, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que vai te largar aqui do nada. Um amigo. É uma pessoa ruim. Proteja a sua energia. Proteja a sua energia. Tô falando que não é uma pessoa legal. A gente vê aqui os boracos dos ancestrais. A gente tá aqui na cadeira. A coluna tá doendo. A coluna tá doendo um pouquinho aqui. Deixa eu me esticar aqui um pouquinho. Mova o seu corpo. Dance, respire e deixe fluir. É uma pessoa que... É tipo assim. Eu tô sentindo uma leveza nessa pessoa. Uma pessoa que vai te largar do nada. E zero arrependimento. Zero arrependimento. Força psíquica. Defesa, talismã e luz dourada. A papisa fala de coisas ocultas. Hum... Sei não, hein? O mago fala de materializar um novo início. Essa pessoa já tá aprontando a meter o pé. Aqui, às vezes, uma pessoa se tá namorando ainda. Não tá nem... Não é uma pessoa boa. A justiça. Não é uma pessoa boa. Olha o mundo querendo aparecer aqui. É um amante desinvertido. Seu sozinho, gente. Volta o vídeo, Leão. Amante desinvertido sozinho. Seu sozinho. Amante desinvertido fala com a pessoa que não tem amor por você. O julgamento vai ficar muito claro. Embaixo de você. Vai ficar muito claro que essa pessoa não gosta de você. Não tem o mínimo de consideração. O julgamento é hora da verdade. Seja, qual você tá... Ai... Algum de vocês estão com essa pessoa já há um tempo. Ou essa pessoa gosta de outra pessoa do passado. Eu tô sentindo com a maioria de vocês é romance. Eu vou focar em romance, tá? Mas pode ser um amigo ou uma pessoa da família. Mago. A torre querendo sair, gente. Tá vendo? Forçando pra sair. Cavaleiro de pau. Fala de se jogar pro novo. Só que o cavaleiro de pau é o aventureiro, Leão. É o aventureiro. Não quer nada sério. Tá planejando nesse exato momento já de virar as costas. Pagem de espada. Se a pessoa tá... A espada tá da internet. O que que você... Vai, continue aí. Rei de copa com rei de espada. Essa pessoa gosta de outra pessoa. Leão, gosta de outra pessoa. Tem amor pra uma pessoa, pra você só tem frieza. Aqui de uma pessoa amorosa vai virar uma pessoa fria. Três de ouro. Eu tenho uma terceira energia aqui. Leão, uma pessoa... Essa pessoa gosta de outra pessoa. Você pode tá ficando anos com essa pessoa. Essa pessoa gosta de outra. Fala que é outra pessoa. Um homem. Gosta de outra. O que você tá esperando essa pessoa te assumir? Não vai assumir nunca. Quarto de ouro é uma pessoa fechada. Essa pessoa vai se fechando. Essa pessoa é cheia de segredos. Cheia de segredos. O quarto de ouro também significa uma pessoa que não quer sair da zona de conforto. Então, por exemplo, se for uma pessoa que você tá ficando aí, por exemplo, que é casada, é uma pessoa que nunca iria te assumir. Nunca. Quarto de ouro é uma pessoa fechada. Não vou sair da zona de conforto. A torre, eu não vou. A torre é um choque de realidade. Mais um aqui. Mas é uma pessoa que te tratou com egoísmo, tá? De repente até falou que ia terminar. Ou falou que ia falar com você. Sei lá. A torre vai aparecer aqui. A torre é uma intervenção divina que vai te chocar, Leão. Você vai levar um choque onde chover a verdade. Essa pessoa vai embora, se dá tchau. Tem mente que vai parando de falar com você. Vai embora. E a torre fala de um choque de realidade. Mas é uma... É mandado pelo divino. Pagem de cor. Pagem de cor faz de pouco amor. Não é pessoa que tem carinho por você. Gosta com você. Mas não tem amor, não. Amante se divertido. Força com três de ouro. Olha a terceira energia que tem aqui. Essa pessoa gosta de outra. Você não... Amante se divertido. Você não é uma pessoa que essa pessoa ama. A força com três de ouro. É que é muito forte se a pessoa é casada com alguém. Se fosse com três de ouro, você vai ser segurando duas pessoas ao mesmo tempo. Então, aqui, se essa pessoa é casada, Leão... Eu sou neutra nessa situação. Mas, assim, o universo não gosta que a gente fica aceitando ser outra, ser outro, não. O universo não gosta, não. Além de... É uma coisa que te desvaloriza pra caramba. Eles entendem que se você aceitar esse tipo de coisa, você não aprender uma lição básica que é se dar valor. Isso é eles que falam aqui nas minhas leituras. Eu sou neutro, nunca dou a minha opinião. O três de ouro. Aqui é muito forte. Uma pessoa que estava com você e outra pessoa. Porque tem três energias aqui. Estava segurando essas três energias. Por quê? Porque, na verdade, eu não ia nunca largar o casamento pra ficar com você, Leão. Estava ficando com você só pra curtir mesmo. Literalmente. Sinto muito. Então, a pessoa ficou segurando com intenção. Não é por você que eu vou largar meu casamento. Não é por você. Não adianta sair dessa leitura, não. Porque vai cair a torre. Três de espada. Aí você vai ficar muito... Eu tô sentindo até que essa pessoa vai... Vai sumir outra pessoa. Aí vai terminar o casamento. Se for um cor de casamento. Tente pra tristeza. E que essa torre tá aí, Tarô? Ó, cê de espada. A pessoa pegando o barco e ir embora. A Imperatriz, gente. Ai, meu Deus. Qual a carta aqui? Ai, meu Deus. O mago saiu sozinho também. Dez de espada. Quem é essa Imperatriz aí? Ó, sofrendo por outro amor. Sofrendo por outro amor. Quem é essa Imperatriz? É uma outra pessoa. O carro aqui vai andar... Vai andar com essa conexão aqui. Pode ter uma viagem envolvida. Se a pessoa não viajar, então... Sei lá, cara. Cinco de ouro é uma pessoa que se sente no frio, na solidão, na tristeza. Namorados. Invertido. Seis de ouro. Um dia que eu falo de reciprocidade. Nove de paus com sete de paus. A pessoa que sempre ficou na defensiva com você. Quando é que você vai terminar o casamento e ficar comigo? Ah, um dia eu termino. Ah, não sei o que, não sei o que. Sete de paus. E ficou resistindo, resistindo, resistindo. Algum dia você chegou a falar que ia terminar até o final do ano. E você ficou esperando. Eu estava pensando... Eu estou seguindo aqui. Algum dia vocês têm filhos. Eu estava pensando já morar com essa pessoa levando filho. Levando a filha, os filhos. Vai. Rei de ouro. Rei de ouro. Concede para uma pessoa que evita te assumir. Mais um aqui que eu vou para o julgamento. O diabo com cinco de espada e cinco de copas. Aqui vai... Gente, aqui é a tua energia. Aqui é o seu grande arrependimento e... Ô, Leão. Algum de vocês estão há anos ficando com essa pessoa. Anos. Dez anos. Seis anos. Aqui vai ficar muito claro que você perdeu teu tempo, Leão. Às vezes nem estava ficando. Estava esperando a pessoa voltar para a tua vida, terminar o casamento. Não vai acontecer. O diabo, cinco de espada e cinco de ouro. Cinco de copa. É um grande remorso aqui. Vai correr teu coração. Rafaela, você falou. Não, a outra leitura de semana passada. Teve uma menina que veio comentar isso. Semana passada. Ah, não estou acreditando. Semana passada você falou que a pessoa gostava. Agora falou que não gostava. Vou falar nesse vídeo de novo. É uma pessoa que já demonstrou por mil maneiras que estava te enrolando. Leão, você tem que ter discernimento antes de ir para o tarô no YouTube. Você tem que ter discernimento. Que a pessoa já estava te enrolando aqui. Então, quando eu falo aqui as leituras bonitas no meu canal, é uma pessoa que não iria fazer isso. O imperador, de fato, é até um imperador invertido. Não iria fazer isso aqui. É uma pessoa que iria te assumir. Apesar que se você ficar aceitando ser outro, eu ser outro. Eu falo mesmo. O universo não gosta disso, gente. Mas aqui é uma pessoa que... Tipo, se virar as costas em bote, você nem vai dar um tchau para você. Aqui você percebendo o que eu perdi da minha vida com essa pessoa. Para nada. Nada. Aqui é um grande remorso. Cinco de copas de remorso. Não é mais que cinco de copas. Fala de ficar lamentando. Ah, um choro. Um choro, um choro, um choro. Você foi alertado, Leônca, várias vezes. Várias vezes. Tenho certeza. Nos meus vídeos de alerta aqui, principalmente. Só que você negou. Outros vídeos também. Julgamento. Não fala mais disso aqui que vamos para o julgamento. Um dia vocês estavam andando. Temperança com dor de espada. Quer dizer, eu estava na paciência de esperar essa situação. Se a pessoa voltar para mim, terminar o casamento para voltar para mim. Ou a pessoa terminar e ficar comigo. Eu estou sentindo que a maioria de vocês estavam ficando com essa pessoa. Já estavam ficando. Essa pessoa não estava sumida, não. Está aqui a gente fala de paciência. Dor de espada, eu estou esperando. Tem que ter paciência. A pessoa um dia vai ficar comigo. Aí vem um três de espada. Teste de olho faz casamento. Um três de espada. Triste. E o que é mais ruim aqui, que é muito triste, Leão. Porque essa pessoa simplesmente não vai dar as costas e ir embora. Simplesmente. Simples assim. Julgamento. Deixa eu beber uma água aqui. Julgamento. 10 de pau. Eu estou de saco cheio e vou embora. Aqui, cansaram de te alertar. Pessoas intuídas pela espiritualidade. Sacerdotisa. Com a rainha de espada e 10 de pau. Teve gente que cansou de te alertar sobre essa conexão. Então, aqui não vem com esse papo, Leão. De que, como é que você fez leitura falando que a pessoa me amava. Você foi alertada, até no plano físico, essa pessoa estava te enrolando. Aí a gente espada a rainha aqui, alerta com a sacerdotisa. Mandada pelo divino. Só que você, ai que saco, vou embora. Toma cuidado. A gente querendo ajudar. Julgamento. 10 de copas. Com o imperador. O que mais? Você estava com esperança mesmo, essa pessoa ficar com você. No quarto de espada. Com a página de... Talvez, alguns de vocês estavam esperando morar com essa pessoa, com um filho. Morar com um filho. Ou então, você aqui se experimente você esperando uma proposta sólida. Você estava... Algum de vocês estão ficando com a pessoa casada. Ou então, estava ficando com a pessoa, aceitando só ficar, querendo namorar a pessoa. Não, vou ficar, só ficar com você. Eremita a pessoa sozinha. Hierofante com o imperador. Esse imperador com elefante está aí. Quatro de copas com o ar de ouro. Uma pessoa que nunca amou você. Nunca amou. Mas ficou comigo 10 anos sem você. Você é uma pessoa agradável. Uma pessoa que sente uma atração por você. Gosta ficar com você. Mas não tem amor. O ar de ouro, o quarto de copas, a pessoa que não tinha vontade de te assumir. Operador é uma pessoa que tem certeza do que quer. Você não está com você porque não quer. Ai, gente, dá uma raia de pausa aqui. A raia de pausa é uma pessoa que não quer te levar a sério, ô Leão. É uma complicada a situação, cara. Vou logo para o anjo do romance, porque é muito forte o romance. Mas se eu mentou, eu estava vendo tudo nos bastidores. Tem cor de viagem. Muito provavelmente essa pessoa vai viajar para ver a pessoa que é. Mas essa pessoa gosta de outra pessoa. Vai fazer uma viagem. Ou conhecê-la, vai viajar outra pessoa. Mas independente, já não ia te assumir mesmo. Cara, eu não estou sentindo muito de vocês. Anos. Anos. Anos do romance. Vai ser bem triste a situação aqui. Eu não vou nem mais tirar nada. É a única carta desse baralho que fala que a pessoa não gosta de você, Leão. Única. Amor não correspondido. Não há química suficiente para que esse relacionamento dure. Eu não vou nem mais tirar nenhuma carta. Perdoando, aprendendo, liberando o passado. Você vive muito mais amor no momento presente. É um baralho na frente de você, gente. Está aí escrito. Não amo você. Não amo. Ah, mas falou que ama e daí você falou que ama. As pessoas mentem o tempo inteiro. Eu sou taróloga. Eu sei muito bem. Taróloga. Eu sou oraculista. Eu sei muito bem que as pessoas mentem pra caramba. Não é pouco não. Ela não fala tudo isso que eu vi. É uma pessoa que não é muito legal de ter uma índole muito boa, não. Então vai falar. A pessoa vai virar as costas pra você, Leão. De um dia pra noite. Não interessa se você ficou 10 anos se relacionando com essa pessoa. Nem vai querer te explicar nada. Vai embora. E aí de você se perguntar. Está aqui uma carta de uma pessoa irritada com você. Só daqui. Não se importa com você. O que vai acontecer na vida dele com essa pessoa aí? Não sei lá o que vai acontecer. Aí, gente. É um ano da verdade. Seu ano começa de verdade a aparecer. E é o ano do início da colheita. Aí de verdade vão sair aparecendo tudo. Tá bom? Se cuida, tá, Leão? Não faça mais isso com você. Se você não quer te assumir, manda um quinto dos infernos. Tá? Um quinto dos infernos. E não fica aceitando ser outro, ser outro de ninguém, gente. O universo não quer isso. Não quer isso. Não desvalorize. E também até pra outra parte. Fica você sendo... Gente, desculpa-se. É muito complicado ficar aparecendo com o que eu tô julgando. Mas não eu não tô julgando. Eles já falaram várias vezes nas minhas leituras. É um tipo de humilhação. Você não merece isso. Você não pode levar você pra lugar nenhum. Porque tem que ser escondido com você. Ai, você não merece isso. Você valoriza. É óbvio que você... Tem que querer uma pessoa que queira estar com você. Te exibir. Mostrar a você. Não ter vergonha de ser com você. Tá bom? Então veja outro vídeo de Leão que tá sendo lançado hoje. Terce 500 lives. Você pode aparecer nessas lives e fazer uma leitura comigo por 20 reais. Eu faço leitura nas lives por 20 reais. Você paga um valor que eu faço lá pra você. De repente pode ser isso aqui. Confirmando ou não. Tá bom? Beijinho. Tchau. Tchau.